Quando te vejo Do sertão do Ceará Sobral, sobral Minha eterna sobral Ao pé da serra Da meruoca que me faz sonhar Vejo o rio Acaraú E o canoeiro sempre a remar Memória de uma história de luta e conquista De um povo que se fez superar Do gado a charqueada Do algodão ao tecido Da carne a ubeira Ao chapéu de palha Do óleo da oitcica Sobral, sobral Minha eterna sobral Ao pé da serra Da meruoca que me faz sonhar Uma cidade universitária Seguindo a frente do seu tempo vai Em um cenário de modernidade No planetário No teatro São João E lá na casa do capitão Monassé Vou lá no beco tomando um café Quando te vejo Minha princesa do norte Meu coração bate mais forte Este é o meu lugar Tu continuas uma cidade Bela pérola Do sertão do Ceará Sobral, sobral, sobral Minha eterna sobral Ao pé da serra Da meruoca que me faz sonhar Sobral, sobral Minha eterna sobral Ao pé da serra Da meruoca que me faz sonhar Do sertão do Ceará Do sertão do Ceará Obrigado.